Galerinha, o povo não tem mais o que inventar, olha o boneco que fizeram com lava, não sei se é laranja, se é pirulito, gente que loucura, ele se mexe mesmo, porque elas lava ali. Galerinha, é assim que é feita a cama dos reis e das rainhas, galerinha, olha lá, eles passam ferro pra ficar tudo liso, não sei pra quem, né, porque a gente vai deitar, a gente só se joga, só puxa a coberta e se joga, galerinha. A pessoa se mata aí, fica uma hora fazendo isso na cama e deita em cima, sem mais nem menos, né, olha lá, que fica bonito, fica, deve ser propaganda, né, galerinha, olha lá, perfume, eita. Galerinha, olha isso, que incrível, você olha e fala que computador grosso é ruim, né, computador tão grande, deve ser pesado, muito pesado, aí o cara mostrando ali, ó, nossa, da grossura do braço dele, quase, beleza, abre aí pra gente ver, né, gente, quer ver se é ruim assim. Olha lá, agora ele abriu, vai ter uma tela normal como os outros, né, não sei se eu compraria não, essa venda não tá muito legal. E agora? Gente, ele tirou o teclado, que da hora, tipo, fica um computador gigante. Nossa, agora eu gostei, mas que seja grosso é da hora, olha lá, vira um tablet gigante, vira uma televisão, isso é uma televisão, você quer assistir um filme, bota a televisão encostada na parede e comece a assistir o filme, gente. Ainda tem um tecladinho ali, gente, que da hora, hein, esse é top, olha lá, ainda pega na mão assim, gente, é um tablet gigante, é uma televisão gigante, teletable, não sei como é que funciona, é um teletable, inventa aí um nome, hashtag televisão com tablet, comenta aí o que você acha que é isso aí, olha lá. Gente, que da hora! Esse cara que a mãe dele mandou ele lavar roupa lá na garagem, que é onde era a lavanderia deles, olha o que aconteceu, gente, jogou a caixa inteira de sabão em pó. Gente, que loucura, quero ver pra tirar tudo esses negócios daí, olha lá, nossa, que da hora, deve ser legal pra brincar, né? Nossa, vai começar a nadar, assim, na espuma, ai, que da hora, acho que eu vou fazer isso um dia, gente. Ai, lavanderia.